E aí pessoal tudo bem? Aqui eu sou o Arthur. Hoje a gente vai começar um vídeo aqui abrindo os baús no Clash Royale junto com o meu pai. Isso aí, tem uma série de baús de ouro, tem baú da coroa, tem baú lendário, tem um baú lá no mercadinho também que a gente já vai abrir. Calma, calma, vamos chegar lá. E entre algumas aberturas de baú vai dar uma interrupção no vídeo que vai ter alguma divulgação dos canais parceiros, bem bacanas mesmo. Daqui a pouco eu falo deles para vocês, certo? É claro. Agora vamos para a abertura de baú, qual que vai ser o primeiro? Vamos abrir a sequência de ouro primeiro? Uhum. Vamos lá ver o que a gente vai ganhar. A gente teve a sorte de ter todos os baús de ouro. Tomara que venha alguma coisa que preste, né? E bastante dinheiro. Porque se vier alguma lendária que a gente já tem, de repente a gente consegue evoluir. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, por enquanto o que valeu foi o dinheirinho. Beleza, vamos para a próxima. O ourinho, beleza. Se chegar nos 15 mil, no final das aberturas já está bem bom. Olha os porquinhos. Ó, guardas. Podia ser um balãozinho, né? Música Manda a brasa. Quinhentos e pouco de ouro. Gigante real. Morceguinhos. Cabana de bárbaros. E... Lápide. Beleza. Próxima sequência de baús. Mais 500 de ouro. Hoje estamos na base dos 15 mil. Show de bola. Espírito de gelo. Ganguezinha de goblins. Mais um gigante real. E... Mais porquinhos reais. Tudo é real agora, né? Abre o bal da coroa agora, pra gente ver. Tchan 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 tchan. Ó, mil de ouro valendo. Duas geminhas. Cabana de bárbaros. Cabana de goblins. Cabana de recrutas. Ah, não é só os recrutas. E... Lançador. Beleza. Agora vamos no mercado. Tem... Tem um baú esperando a gente, pra gente comprar. A gente tem... Já estamos 16 mil. Beleza. Ó. Olha ali pra baixo. Tem 200 pila grátis. Deixa eu ver. Ó. Já compra aquelas valquírias ali pra mim. Faz favor. Mil moedas de valquírias. Beleza. Agora sim, pessoal. Baú épico. Vamos ver se vem alguma coisa que preste. Vamos ver. Ó o Goblin Gigante. Nova no canal. Príncipe das Trevas. Tornado. E Barril. Ah, não veio nenhuma dos decks. Mas pelo menos uma carta nova, pessoal. Agora vamos direto pro baú lendário. Pessoal, já deixa o likezinho. Se inscreve no canal. Muito importante. Dá aquela força. Vamos lá. Baú lendário. Tchan 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 tchan. Qual será? Qual será? Tchan 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 tchan. Vai lá. Tu fala. Ah. Lenhador. Lenhador. Eu acho que já dá pra evoluir ele, hein. Ó, já tem mais uma recompensa. Tem mais um baú. Ah, vamos ver mais um baú. Ó, o baú tá bombando, pessoal. 105 de ouro. 1 Mega Servo. E 13 Patips. Como é que tá esse baú de ouro ali? Falta 15. Beleza. Se a gente cumprir uma das missões, a gente já consegue. Ah, bota no deck 5. Ó, Lenhador. 5 mil. Bem certinho. Ah, que sorte. Já vamos melhorar ele, ó. Nosso Lenhador, na verdade, não tá nível 2, né. Tá nível 10. Porque o Clash Royale mudou a nomenclatura e coisa e tal. Só vamos ali nas missões. Deixa eu dar uma olhadinha qual é as missões que a gente tem. Coletar 500 cartas. E jogar construções 30 vezes na 1 por 1. Beleza. Vamos tentar. Agora, qual é o desafio? O bauru da... O bauru. A gente não vai comer bauru. O baú da coroa tá zerado. A gente tem que pegar 10 coroas. Então, tu vai botar o teu deck primeiro? Vai jogar uma em dupla ou sozinho? Dupla. Beleza. O Arthur vai jogar uma em dupla. Até é bom jogar a primeira partida em dupla. Porque, às vezes, o Clash Royale dá uma bugadinha na primeira partida. Então, assim, a gente evita de perder coroa também. E os troféus. Bora lá e tomara que tenha uma tuba boa. Ó, tá vendo como demora pra carregar, pessoal? É a primeira partida que faz isso sempre. Vamos ver. É o Arthur e o Paul contra o Taka e o Segg. Ele tem muitos lendários. Ele tem todos os lendários. Beleza. Deixa ele fazer as lendárias trabalhar. Bota o teu corredor ali pra correr. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Beleza. Agora vamos esperar ver se teu amigo vai ajudar a gente também, né? Ó, Mago de Gelo. Ele tá... Vai ajudar ele com... Ó, ele lançou o Mago de Gelo e aquele fantasma... Como é que é o nome? Fantasma Real. Fantasma Real. Beleza. A gente tá tomando bastante dano. Joga essa gangue atrás do... Isso, do pessoal ali. Isso. Deixa eles ir agora. Beleza. Por mais que o outro dê dano por área, o gigante... Não é o gigante. É o Mega Cavaleiro dele tá tomando dano. Boa. Fornalha é uma boa estratégia. Até porque ele largou um voadorzinho ali, ó. Que é chatinho e tá incomodando. Show. Tá bom. Não deu pra dar muito dano. Mas a gente ainda tá... Tá bem. Deixa carregar bem o Elixir. Deixa carregar bem o Elixir. Não esqueça que ele tem... Vou ver o nome dele, Pau. É o Pau. Ó, ele tem o barril, ó. Tem que lançar. Lança os morceguinhos em cima deles. Tá, deixa quieto agora que esse veneno aí... Literalmente é um veneno. Ele é muito prejudicial pra gente. Beleza. Então o corredor tá lá trabalhando. Deixa ele lá bater. Ah, tipo, Mago Elétrico, ele dá probleminha que tem um stun bem forte. Ele é nível 10, esse Mago Elétrico. Beleza. Gigante Real tá tomando dano. Gigante Real, não. O Fantasma Real tava tomando dano. Deixa aí, deixa aí. Espera carregar. Ó, tá vindo um Cavaleiro do outro lado. Deixa os morceguinhos pra cima dele. Isso. Aí quando vier os morceguinhos, pelo menos, ele tira uns daninhos bons antes dele chegar. Tá bom. Falta uma fornalha aí pra proteger e vamos cuidar. Nossa dupla também tá tendo alguns probleminhas pra gente poder encaixar um ataque coletivo. Esse deck do Artura, ele é mais de contenção, né? O corredor até vai, mas nada segura. Beleza. Ah, aquele Mago sobrou com um de vida lá e é brabo. Ah, bem em cima do veneno. Sacanagem. Beleza, então o dragãozinho foi. Agora deixa aí. Ah, não, espera, espera que tá vindo aquele golem gigante. Joga a P.E.K.A. atrás da tua torre que tá com menos vida e deixa ela aí. Ó. Agora bota o morceguinho em cima do golem dele. E deixa. Agora bota a Valkyria lá em cima da bruxa sombria dele. É o que dá pra fazer por enquanto. Ah, bom se tu tivesse um gelinho, mas não vai dar tempo. 5, 4, agora que a gente vai fazer um ataque bem forte, ó, com a P.E.K.B. e a Cavaleira não dá mais tempo. Bom, paciência. Não deu nessa, mas agora vamos tentar recuperar na próxima. Deixa eu pegar o meu deck. Vamos sair. Vou tentar jogar uma partida individual. Até porque se eu usar construções 30 vezes, eu consigo uma missão, daí é mais um baú. Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue. Batalha individual. Tomara que venha alguém. Beleza, a Arena Lendária ainda. Eu fico circulando entre a Arena Lendária e a Liga 1. Porque quando eu consigo ir pra Liga 1 eu perco e caio pra Arena Lendária de novo e assim vai. Beleza, deixa ali a fornalha. Contra o Epic Legends. Beleza, deixa aí um daninho pra ele também. Vou largar o mago aqui de canto, porque às vezes quando eu faço isso eles vêm com aquela bendita bola de fogo. Então aqui, vamos lá. Tá, a minha fornalha já foi, mas eu tô com meus magos indo pro ataque. Deixa eu ver o que ele vai lançar. Ele é o mesmo nível que tu. Vai lançar esses... Como é que é o nome desses aí? Os Bárbaros de Elite? Beleza. Deixa ele vindo. Os dois são um nível igual. Dois nível 10. Ah, eu odeio quando eles botam a Bruxa contra a Bruxa Sombria. Porque a Bruxa mata muito rápido a Bruxa Sombria. Porque ela dispara de longe. Beleza, deixa vem. Pelo menos com os morceguinhos, não, os esqueletinhos. Eu sei que eu aguento. O problema é que eu preciso do Mago Elétrico contra esse Dragão Infernal. Mais um Goblin, eu queria. Ah, droga. Precisava muito do Mago Elétrico. Tá. Nesse momento. Nesse momentinho. Mas deixa quieto. Esse Dragão dele não vai aguentar muito mesmo. Tá. Tomei um dano que eu não queria. Mas vamos lá. Vamos tentar aquela jogadinha de partir pra cima. Vamos lá. Lenhador. Já no nível superior. O Balão vai ficar que nem a espera. Perfeito. A Spark. Ele mandou a Spark aqui, ó. Mas eu seguro ela no gelo na mesma hora. Ah, droga. Ele tinha que segurar. Mata o Mago, mata o Mago. Beleza. Vamos dar um Strike neles agora, pessoal. Beleza. Pena que o Balão não pega a Spark, né? Vou. Mas aqui eu vou largar a Bruxa Sombria. E agora eu tenho que segurar. Aqui dos únicos que eu sei que seguram é a Valkyrie. A Valkyrie ela não morre pro primeiro dano do Spark. Então eu preciso que ela mate essa Bruxa aqui. Beleza. Eu vou largar uma construção aqui só pra... Só pra atrapalhar. Ah, agora eu me dei mal. Botou... Eu tenho que largar alguma coisa pra conter essa gente tudo. Só que o Mago Elétrico ele é muito fraco. Ele só segura mesmo. Ah, vamos lá. Agora eu tô mandando violento. Tá, beleza. Perdi uma torre. Ganhei uma torre e perdi outra. Ataca o Dragão Mago Burro. Tá. Não faz mal. Agora eu vou largar a Fornalha aqui. Ligeiro Fornalha. Beleza. A Fornalha não tomou dano. Do... Dragão Infernal. Beleza. Agora vamos partir pra cima. Vai Balão, vai Balão. Deixa o Balão bem quietinho. Eu só quero ver se alguém vai atacar ele. Droga. O Mago foi longe. Pelo menos aqui ó. O Mega Cavaleiro dele vai tomar um monte de dano de morcego. E eu vou matar esse Mago e essa Bruxa que antes que eles começam a matar todos os meus morceguinhos. Beleza. Agora vamos deixar aqui um... Fazer um ataque poderoso. Valkyria dando dano. Ela reviria nesses... Como é que é? Os Bárbaros de Elite. E vai Balão. Vai Balão, vai Balão. Aqui ó. Só preciso segurar. Supi. Supi. Beleza. Beleza. Três coroas. Bate aí. O que que o pessoal tem que fazer? Não esquece hein. Durante o vídeo o que tem que fazer? Deixa seu like e se inscreve no canal. Isso aí é muito importante. Ó o Balãozinho de prata. Vai mais uma em dupla? Não. Então vai de novo. Beleza. Vamos lá, Balão de prata. Porque eu sou ruim. Não, não é ruim. Você tá destreinado. É que tu joga pouco mesmo. Mas olha só. Já estamos no meio do caminho. Então vamos deixar abrindo. Deixar abrindo esse de prata. Quantas vezes eu usei a construção? Quatro. Quatro? Ui, pouquinho. Tá, vamos lá. Mais uma em dupla. Mais uma em individual. Beleza. Lembrando pessoal. A meta é dez coroas. Dez coroas a gente já tem mais um baú. Eu gosto quando vem a fornalha. Porque além de usar a construção. Que é uma das missões. A fornalha me dá aquela contençãozinha básica de início de jogo. Início de jogo todo mundo fica se estudando. Vendo que elixir vai usar. O problema é que veio a P.E.K.K.A. A P.E.K.A. Tinha que ser pra mim. Tinha que ser o... A bruxa sombria. Ela que é ideal. Pra lutar contra a P.E.K.K.A. Então o que que eu vou fazer. Eu vou largar meu alinhador aqui atrás. Vou largar a bruxa sombria pra cá. É o que dá pra fazer por enquanto. Eu tenho que dizer que a fornalha trabalhe. Fornalha. Trabalha. Fornalha. Trabalha. Aí. Demorou mas foi. Agora. Fica aí tomando dano. Vai bruxa. Mata uma vez bruxa. Beleza. Dá um daninho. Não é lá essas coisas. Mas já é um daninho. Ela podia lançar mais uns morceguinhos antes né. Aí. Agora sim. Boa. Melhorou. Fornalha. Mais uma construção na parada. Deixa estourar. Eu só tô de joelho aqui no chão. Eu vou botar um travesseiro. Aí. Agora fica mais confortável. Beleza. Ele usou aquele... É o exército de esqueleto aquilo lá né. Beleza. Deixa vim. O maguinho vindo atrás. Uma torre quase no papo. Ainda não usei o balão. Então ele não sabe que eu tenho o balão na mão. Preciso juntar pelo menos nove de elixir. Daí eu largo o balão. O lenhador. Essa cambada aqui. E show. Ih. Será que desistiu? Sim. Ih. Se desistiu melhor pra gente. Já congela ele aqui ó. E game over pra ele. Beleza. Essa aqui vai rapidinho. O... Mert. Buclux. Desistiu. Mais três coroas. Faltam quatro pessoal. Não esqueça. Deixa o likezinho. Se inscreve no canal. Muito importante. Não. Só vem baú de prato. Podia vir um baú melhorzinho né. Quer tentar uma partida em dupla? Não? Beleza. Vamos lá. Mais uma. Faltando quatro coroas. Lembrando pessoal. Durante o vídeo. Vai ter umas interrupções. Que vocês não vão entender. É a divulgação dos canais parceiros. Que eu vou botar ainda pra vocês. E ainda a gente já ganha troféu. Isso aí gente. Vai ganhando troféu. Daqui a pouco tamo na liga. Liga 1. Liga 1. Ah droga. Ah eu não vou. Não vou investir muito contra essa. Esse ataque dele aqui. É o. Como é que é o. Barril de goblins. 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 Ainda sem vergonha Não queria gastar tanto Elixir assim de início Mas agora eu vou ter que botar O lenhador aqui atrás E o dano que ele vai me dar Com aquele bicho com dardo Que eu me esqueci quem que é Ah, sem vergonha, cara Eu odeio essa Tesla Marque de tempo, aguenta, aguenta, balão Aguenta, balão, aguenta, balão Tá bom, o balão vai dar um dano considerável Ainda mais que ele tava com a fúria Ah, mais um segundinho A gente levava a torre Beleza Deixa eu carregar o Elixir e vamos ver qual vai ser o próximo ataque dele A nossa torre tá mais fraca É essa aqui Então eu vou tentar dar uma segurada neles aqui E a Valkyria Vai aqui só pra dar uma protegida No meu Mago Elétrico Se ela tivesse ido mais rápido, né? Valkyria! Vamos ver se ela vai aguentar O bom que eu sei que o meu lenhador Sozinho ele dá conta desse Mago dele Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo esquema do balão Eu vou fazer ele trazer pra cá Dou duas pauladas nele E levo o balão aqui pra cima Show de bola A Tesla dele eu sei que não aguenta Ah, a Tesla dele aguentou um Tá, show Agora o Goblin com o Dard vai passar ali e vai morrer Então eu vou botar a fornalha aqui Só pra ver se eu Eu obrigo ele a vir pelo outro lado Ah, não vai essa, né? Então eu te dou o Mago Elétrico nas ideias Mas eletro... Não sei qual Engole, engole Mago Elétrico Não, mas eletro... Pada É Tá bom Beleza Os meus bichinhos desse lado não aguentaram muito Mas a Valkyria Sim Ela vai aguentar aqui, ó Já foi uma torre dele O meu Mago vai evaporar esses bichos dele também Ele vai levar a minha torre ainda, sem vergonha Tá Mas estamos grandes ainda Porque agora eu consigo fazer um ataque mais poderosinho Bá, largou o gole ali do outro lado Tô mole Ó, deixa eu ver Batalha em 10, ó Deixar o golem dele trabalhando na minha fornalha Só aguentar agora Beleza Largo aqui a Valkyria Limpo esses esqueletinhos Show de bola Vencemos a Kami Queen Vai batalhar? Uhum Beleza A gente pegou duas Duas, né? Foram seis Oito Então mais duas coroas Estamos bem Clica nas missões só pra ver quantas a gente fez Ó Estamos na liga por enquanto Quantos baús a gente tá? 4.024 Ó, tá bom Rola pra baixo ali só pra ver quantas Oito de trinta É, essa missão não vai dar, pessoal No vídeo de hoje não vai dar Mas eu vou me esforçar pra conseguir Agora tu vai com o deck dele Partidinho de dupla Já deixa o likezinho, pessoal Não esquece A gente já abriu Olha só A gente já abriu Quatro baús de ouro Abrimos um baú da coroa Um baú épico Um baú lendário Mais um baúzinho grátis Que apareceu ali depois Então Eu já me perdi na conta São quatro Cinco Seis, sete, oito E se der mais um nove Então assim, pessoal O da missão acho que não vai dar Mas foi nove Vai ser nove baús, pessoal Uma cambada de baú Bastante carta Mas batalhas interessantes Aqui pra vocês conhecerem Larga a Valkyria ligeira Eles são rápidos Mas são fraquinhos Ah, a Valkyria não vai aguentar Larga alguma coisa Em cima das duas bruxas ali Isso Tomara que limpe Depois lança a gangue Ah, eles vão terminar Cadê a dupla do Arthur Pra ajudar ele? O Arthur também é azaradinho Não pegou uma dupla Boa pra ajudar ele Aí não tá jogando O Arthur tá jogando sozinho O Merhan A bela do Merhan mesmo Esse azaraduplo aí Já era, pessoal Não tem muito o que fazer aqui Mas vai lá Não desiste Vai na luta ali Porque pelo menos assim Tu vai poder falar Que tu lutou até o fim Tem um morceguinho Oh, o nosso amigo Não lançou uma carta Bom Essa ficou complicada, pessoal Então assim, ó O Arthur Quer tentar mais uma em dupla depois? Beleza Porque assim Essa aí foi injusta pro Arthur, né? Coitadinho Não teve um ajuda Não teve um help Vamos lá Ah, falta só Cento e poucos Beleza Vai aguentando enquanto dá Tenta pelo menos dar Ah, já deu um dano Na torrezinha dele Com o Lendor Show Já era Não tinha muito o que fazer, pessoal Dois contra um É injusto Até pra quem tem um deck Mega Ultra Power Então Vamos de novo aqui Uma partida em dupla Vamos sair Não, revanche não Esse cara nem brincou Brincou Vamos jogar direitinho Lembrando, pessoal Quem puder deixar o likezinho Se inscrever no canal As redes sociais do canal Tanto o Instagram Quanto o Twitter É Arroba RetroGamesBR30 O Facebook É facebook.com Barra RetroGamesBR3 Então quem puder passar Passar nas outras redes sociais Eu agradeço O link do Discord Tá por aí na tela Ou tá nos comentários Ou na descrição Eu botei em algum lugar Agora a gente tem ajuda A gente tem ajuda Ele lançou um balão Lança a gangue lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Beleza Eu dei uma guspidinha no Arthur É porque tá quente Daí hidrata Beleza Vamos matar esses Goblins Matar esse gigante Tinha que estourar esse mago dele Também que é um chato Ah, o mago nível 11 Tem muita vida Mas tá bom Agora o gigante dele Vai pro saco Deixa aí Quando der Lança alguma coisa Isso Lança alguma coisa Pra ajudar Por causa desses exércitos Ah, aquele mago dele Tá muito protegido Tá com um de vida Mas tá muito protegido Sacanagem Vai lá Deixa o barril Deixa o barril Tá bom Lançou os morceguinhos Agora vai dar pra fazer um ataque Bota o corredor No meio dessa gente toda O tronco fez uma sacanagem Com a gente agora A gente tava bem caminhado ali Beleza Bota a gangue Na frente do gigante dele E deixa vir Ó, o teu corredor Nada por nada Tá dando um daninho bom lá em cima Submetade da vida da torre Tem que tentar botar a peca Ó, a valquíria em cima desse mago É ele que incomoda Porque ele é muito forte Ó, beleza Aí O lehador O mago incomoda muita gente É, ó O lehador do Arthur Vai dar um dano Aquele lá é teu ou é dele? Dele Ah, beleza Mas não é lehador Como é que é o nome? Corredor Corredor, viu? A diferença que faz uma dupla Agora te concentra no outro lado Porque o teu amigo vai nesse lado aqui Porque daí ele é assim, ó Viu? Daí ele não se atrapalha Beleza O morceguinho ali dando um help Segura A fornalha é importante contra a horda de servos Então quando der Coloca a fornalha Bota a torre Isso Tomara que dê tempo Dá tempo Joga em cima do balão Em cima do balão Aí o O bagulho de gelo ali Fez segurar Beleza Tá bom A gente vai perder a torre Mas não faz mal A gente tá bem ainda Segura, segura, segura Agora deixa carregar bem Deixa carregar bem E bota a fornalha por aqui Assim, ó Não, é mais marcado Aí, pra proteger Porque daí quem vai dar dano primeiro Vai dar dano primeiro na fornalha Show Deixa carregar Tu vai precisar da peca Deixa carregar agora bem Lança os morceguinhos junto lá em cima E deixa carregar teu elixir Show Aí, beleza Deu tempo dele clonar Vai dar dano de duas torres Tomara que ele não Lance alguém que ataque Pra gente segurar Ai, ai, ai Tomara que dê tempo de segurar essa gente toda Beleza Ali Deixa aí que nós estamos bem Lança teu corredor aqui, ó Ai Lança teu corredor nesse outro lado Pra ele poder distrair Tá Aí, um corredor em cada lado Ah, não Ele tinha aquela Como é que é? A princesa A princesa, pessoal É uma arma interessante Sempre Mas o Arthur conseguiu uma coroa pra gente Então falta só mais uma Ele riu de mim Não dá bola É brincadeira Vai sair Vai mais uma? Beleza Vamos lá O Arthur tá em busca da última coroa Que a gente precisa E pessoal Deixa o likezinho Se inscreve Que não é muito importante Vem aquela força Quem puder se inscrever no canal Se não for inscrito Eu agradeço E quem já é inscrito Estiver assistindo Quer ver as divulgações Dá aquela compartilhada Faz assim, ó Tem um amigo meu Um parceiro do canal Que joga Crash Royale Joga jogo de Mega De Master System De Play 1 De Nintendo 64 De Android Então Dá aquela divulgadinha boa Quem puder, né Eu agradeço É sempre muito bem-vindo Deixa carregar Tu não usou Não conseguiu usar a tua P.E.K.K.A. Nenhuma vez Deixa carregar bem E bota a tua P.E.K.A. Atrás da Torre do Rei Não, não aponta Tá Tem que mirar sempre pro lado Porque ele vai poder ir Onde tá os inimigos Mas deixa quieto De repente teu amigo Consegue dar um jeito nele Ó Tá vindo um Dragão Infernal Ali pra cima Espera Espera Mas atrás da Não, pode botar Bota isso aqui atrás dele Isso E já lança os morceguinhos Aí, beleza O Mago Elétrico É a melhor combinação Contra esse tipo de Dragão Infernal Porque ele dá dano contínuo Então, agora espera Deixa carregar Que a gente tá bem encaminhado ali Beleza Ó Enquanto a nossa P.E.K.K.A. Tá tomando dano aqui Ó O Mega Cavaleiro dele Fez bastante estrago lá Lança o Corredor aqui Na Torre Ah, não, não, não Espera, espera Espera, espera Tá A gente precisa da Fornalha Fornalha aqui Tá vindo muito voador Não, mas pro lado Tem que ser pro lado Onde tá vindo o ataque Não adianta botar longe Porque senão ele ataca pro outro lado Vai mal Manda aí na próxima Quando tu já sabe Quando tu estiver Se defendendo desse lado Bota um quadradinho mais pra cá Viu pra onde é que tá indo Os espírituzinhos de fogo Se ele tivesse vindo pra lá Ele dava dano ali naquele outro Agora aguenta Deixa carregar Esse tronco aí É uma carta que eu não gosto de ter Mas contra mim Ela faz muito Muito efeito Deixa lá Nós estamos bem Nós estamos bem Também não entendi Aqui Agora bota a P.E.K.K.A. Aqui atrás Aqui e deixa aí Bem devagarinho Beleza Gente, tem quantos coroas? Agora temos 10 Essa aí foi a 10 Daí a gente vai poder abrir mais um baú Agora ganhando ou perdendo Não faz mal Bota quando der a Valkyria na frente Da P.E.K.K. Valkyria na frente da P.E.K.K. Porque se eles lançar alguma coisa De esqueleto Depois ele segura, beleza Agora já era, caiu a casa Maior combo da história Até desistiram, é Mega Cavaleiro P.E.K.K.A, Valkyria, Magoelétric e Morceguinho Beleza, bate aí Eu ia até botar um corredor ali Só pra dizer que esbanjou Beleza, vamos abrir nosso último baú Oh, ganhamos um baú de ouro É, agora que vem Tá bom, melhor que nada Agora vamos abrir nosso último baú da coroa E ver se a gente dá alguma sortezinha, pelo menos uma Mais mil Geminhas, canhão Bombardeiro, um golem Oh, Valkyria tá bom Daqui a pouco são 800 pra evoluir, mas é bastante Mas estamos chegando lá Certo pessoal, esse aqui foi o vídeo, se eu não me engano 33 do Clash Royale, a maior série do canal Agora eu tô embutindo Divulgações no meio dos vídeos Quem puder dar uma compartilhada, eu agradeço Quem quiser ser divulgado Ah, me divulga no Clash Vamos dar uma conversada Tô divulgando os parceiros novos e antigos que tão entrando Muita gente já foi divulgada Teve gente que foi divulgada até mais de uma vez Quem quiser entrar no Clã É RetroGamesBR, procura a gente Muito obrigado a todo mundo que assistiu, pessoal E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho